Quando um dos amigos da nossa equipe teve a ideia de fazer o filme dos espíritos, ele foi fazer um curso de cinema e trouxe essa ideia lá para a Fundação Espírita André Luiz. Ele falou, olha, os jovens, muitas vezes, quando eles têm acesso às ferramentas de audiovisual, eles acabam filmando os curtas-metragens que tratam da sexualidade pela sexualidade, das drogas pelas drogas, do suicídio de uma maneira até poética, olha só. Por que nós, aqui na Fundação Espírita André Luiz, não fazemos um projeto em que nós dizemos para esses jovens o seguinte, olha, nós damos condições para vocês fazerem curtas-metragens, desde que seja em cima de uma condução de uma obra espírita. E aí nasceu o projeto Mundo Maior de Cinema. Nós não tínhamos um tostão, mas tínhamos a ideia e tínhamos um pouquinho de fé. Colocamos tudo isso num papel, num formato de projeto. O que é, quanto custa, quanto tempo, onde é que a gente vai chegar com isso, ok. Quando nós terminamos o ponto final, foi desse jeito, gente. Abriu a porta de nossa sala e entrou o doutor Adão Nonato, que é um psicólogo querido, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio. E o doutor Adão disse o seguinte, olha, eu tenho uma cliente no meu consultório, que é uma senhora que ganhou uma verba de 80 mil, uma herança de 80 mil reais, e ela quer me dar, mas eu não sou centro espírita e não sou fundação espírita, eu não posso receber. Vocês têm algum projeto para esse dinheiro? Eu só dei o Ctrl P para imprimir. Imprimir está aqui, doutor Adão. Não acreditava, eu falava, eu devo estar sonhando, devo ter desencarnado, me belisquei, né. Ele levou o projeto e dois dias depois nós tínhamos 80 mil reais. Só o comecinho, né. Aí nos animamos, olha, eu acho que os espíritos querem o negócio mesmo, né. Aí mandamos para um outro amigo, morrendo de vergonha, né. Um amigo que graças a Deus tem muitas posses. Olha, dá uma olhadinha aí, né. Nem fomos muito direto, dizemos queremos seu dinheiro, a gente não falou isso. A gente mandou, dá uma olhadinha, vê o que você acha, né. Aí passou uma semana e ele falou, olha, eu banco o projeto. Era a segunda fase do projeto. E nós fizemos oito filmes de curta-metragem. Aí fomos exibir os filmes de curta-metragem em uma sala de cinema. A ter segunda parte do projeto era reunir essas histórias de ficção que explicavam oito capítulos de O Livro dos Espíritos em uma obra única. Aí faltava 300 mil reais. Falei, agora eu quero ver os espíritos arrumarem 300 mil reais. Quero ver se eles são bons mesmo, né. Cutuquei porque eu falei, quem sabe ajuda assim, né. Quero ver se eles são bons mesmo. Aí as casas André Luiz, que tinha assistido os oito curtas-metragens, e ele falou, não, a gente precisa de acreditar nesse projeto. E aí passamos a escrever a obra de longa-metragem que seria o filme dos espíritos. É a história de um homem contemporâneo a todos nós, que no auge da sua dor, por ter perdido sua esposa, por ter caído no alcoolismo, um professor de psiquiatria procura a ponte das bandeiras sobre o rio Tietê para atirar-se no rio Tietê. E chega às mãos dele o livro dos espíritos. E ele tem toda uma trajetória de transformação na sua vida. Esse é o enredo, é a trama inicial de O Filme dos Espíritos. E ali a obra vai explicando o que é Deus, o que são os espíritos, como é que se processa o fenômeno mediúnico, o que é a reencarnação. Isso tudo mostrando dramas de pessoas como os nossos, que estão aqui na lida e na luta do dia a dia. Trazendo consolo, que é o segundo ponto. Consolando aqueles que aqui estão. A cinematografia espírita, graças a Deus, vai muito bem. Nós tivemos alguns anos atrás Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, que foi o grande bandeirante desse movimento, o filme que mostrou que havia um público para essa temática. Na sequência nós tivemos Chico Xavier, o filme, que só o nome Chico Xavier já vem de ingresso. Na sequência nós tivemos o filme Nosso Lar, essa obra grandiosa que nos foi trazida pelo nosso irmão Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E recentemente, em abril, nós tivemos As Mães de Chico Xavier. Os dois primeiros filmes falam de biografias. Mas eu não consigo ser Chico Xavier nem Bezerra de Menezes agora. Talvez daqui a algumas encarnações até consiga, mas agora eu não consigo. Também não tenho pressa nenhuma de chegar em nosso lar. Nenhuma. As Mães de Chico Xavier mostram essa mensagem de amor, que foi Chico Xavier consolando aqueles que muito sofriam. E o filme dos Espíritos traz o consolo de quem está aqui na luta. E nós tivemos fé de seguir a obra adiante. Nós tivemos esperança de que isso daria certo. E fomos à ação. E é essa ação que eu convido todos vocês essa noite. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho um trechinho do teaser trailer de O Filme dos Espíritos. E aí vocês vão ver daquilo que a gente está falando. E a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. Porque foi um filme feito, quando o filme chegar na lata ele custou 680 mil reais. Isso não é nada, gente. O filme mais barato foi o As Mães de Chico Xavier, que custou 3 milhões e meio. Então nós não teremos a Globo Filmes por trás da gente. Nós não teremos um monte de facilidades que os outros filmes tiveram. Mas nós temos cada um de vocês. Então nós pedimos a vocês que no dia 7 de outubro, 8 e 9 preferencialmente, estejam nos cinemas prestigiando essa obra, prestigiando Allan Kardec, prestigiando o Livro dos Espíritos. Porque assim a gente vai mostrar para as pessoas que vale a pena acreditar. Que vale a pena buscar a felicidade. Que a espiritualidade está nos amparando a cada instante de nossas vidas. A história do menininho que eu contei é a minha história. Se aos 17 anos de idade eu tivesse dado fim à minha vida, eu não estaria vivendo esse momento tão grandioso que é trabalhar para Jesus. E assim eu peço a vocês, meus amigos, que estejam conosco nessa luta, porque no dia 7, no dia 8 e no dia 9 de outubro, preferencialmente, nós precisamos encher as salas de cinema para prestigiar Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Esse filme não é meu, esse filme é nosso. É a nossa homenagem ao nosso querido codificador. E aí para encerrar eu vou pedir para mostrar, é um minutinho, o teaser trailer de O Filme dos Espíritos. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. O que é? Está olhando o quê? Alguns livros podem mudar uma vida. Outros, o que vem depois dela. O Filme dos Espíritos. Breve nos cinemas. É isso, gente. Muito obrigado. Nós contamos muito com a ajuda de vocês para levar essa homenagem ao Allan Kardec. Obrigado. 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 Obrigado.